Uma xícara e meia de açúcar, cristal, e quanto de água, avô? Meio pó. Já pôs tudo junto? Já pôs, melhor. Para fazer a calda. Cinco ovos. Cinco ovos. Cinco ovos. Cinco ovos. Cinco ovos. Cinco ovos. Duas colheres bem cheias de margarina Duas xícaras de açúcar cristal Um litro de leite Agora é só bater tudo por 3 minutos Enquanto isso, o Roselso está preparando a nossa calda Que só ele sabe fazer Mas é fácil de aprender Agora duas xícaras de farinha de trigo E a gente parte só para misturar Tá bom o lanchinho que é mais clarinho, mais cura Tá bom né vô? Tá bonita já? Aí é só arrumar a calda na assadeira E mexendo assim até ela dar uma esfriada né vô? Agora a gente põe coco ralado, esse é a gosto Cinquenta gramas Cinquenta gramas? Vô, tá bom Metade do saquinho E aí mexe com a colher para não triturar mais o corpo Para a gente sentir os pedacinhos depois Então para colocar o líquido a gente tem que esperar? E aí mexe com a colher Agora a gente vai colocar em banho-maria nessa assadeira. E a gente coloca a água e um pouquinho de vinagre junto pra não escurecer a assadeira. O nosso pudim já tá pronto, a gente passou a faca dos lados pra dar uma desfrudada e agora a gente vai tentar desenformar. Tomara que dê certo. Mais uma oração. Prontinho. Só comei agora.